O sexto princípio hermético trazido no livro O Caibário é o princípio de causa e efeito, uma lei universal que declara o seguinte, toda causa tem o seu efeito, todo efeito tem a sua causa, tudo acontece de acordo com a lei, o acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Esse princípio é fundamental para a compreensão do tecido da realidade e sobre por que as coisas acontecem no universo como um todo. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque eu estou trazendo aqui uma série com todos os princípios do livro O Caibário. Você vai descobrir as sete leis do Caibário para se tornar uma alquimista mental, alguém que sabe transmutar a própria realidade. O princípio de causa e efeito nos diz que nada no universo acontece por acaso, tudo tem uma causa, mesmo que essa causa possa não ser aparente. O fato de você não saber qual é a causa, não significa que essa causa não existe. O universo opera de maneira ordenada e previsível. Cada evento é tanto o resultado de algo anterior, quanto a causa de algo que segue depois. Existe uma cadeia ininterrupta de causa e efeito, que permeia todos os níveis de existência. Aquilo que nós chamamos de acasos, nada mais são do que acontecimentos nos quais as causas ainda não foram esclarecidas. Toda a ação tem uma reação, e nada é por acaso. Ao dominar os princípios dessa lei, é possível ser o agente causador, e não apenas sentir os efeitos. Nós nos tornamos mestres em nossa própria vida. É importante entender que o princípio de causa e efeito não deve ser confundido com a ideia de que nós temos um destino pré-determinado. Não é sobre isso. Apesar de nada escapar da lei de causa e efeito, é possível que, por meio do domínio da mente, nós sejamos agentes causadores. Motivados por nossa força de vontade, assumindo as rédeas da nossa vida. Vou dar um exemplo para você entender. Imagine um menino que nasceu em um ambiente de muita miséria. Um barraco dentro de uma favela, sem nenhuma estrutura. E esse menino é cercado por violência, descaso, ele não tem acesso a boas escolas. Eu te pergunto, em situações como essa, o que as pessoas costumam dizer? As pessoas geralmente dizem, ah, nascendo numa favela é muito difícil sair da favela. Ele provavelmente não vai ter oportunidade de sair dessa situação. Mas vamos imaginar que esse menino, no decorrer da sua vida, decide que ele não vai viver a vida inteira nessa situação. E que ele vai sair dali. E ele vai ter uma vida melhor. Ele decide que ele não quer que os filhos dele passem pelo mesmo que ele passou. E ele decide colocar todo o seu foco, toda a sua força de vontade, para conseguir ter uma vida melhor. Um trabalho melhor, uma condição melhor, um ambiente melhor, um bairro melhor, tudo melhor. Eu te pergunto, ele pode conseguir? O que é que você acha? Sim, ele pode. Ele pode decidir ser um agente causador, ou seja, ser um agente que dá causa para os efeitos que ele quer ter em sua vida. Ele não precisa simplesmente aceitar que só porque ele nasceu numa favela, ele vai morar na favela para sempre. Ele pode decidir ter uma vida diferente e aí ir buscar as causas que tragam o efeito de ter uma vida melhor. Agora, agir sobre as causas nos possibilita sermos mestres de nossas próprias vidas. Agir sobre a causa nos possibilita sermos mestres de nossas próprias vidas. Nós viramos agentes causadores e não meras vítimas dos efeitos. Mas é claro que isso implica em assumir a nossa parcela de responsabilidade sobre o curso da vida. Só que a maioria das pessoas costuma evitar o peso da responsabilidade. As grandes massas preferem se colocar como vítimas das circunstâncias externas, vítimas dos efeitos. E não conseguem conceber que elas também podem ser agentes causadores. Elas podem escolher dar causa para efeitos mais positivos. Geralmente, as massas vão sendo levadas pelas circunstâncias. Assim como uma folha é levada pelo vento. No nosso dia a dia, nós podemos pensar em diversas situações em que nós vemos o princípio de causa e efeito. Se nós descuidamos da alimentação, causa. É esperado que vamos ter problemas de saúde, efeito. Se nós cuidamos bem de uma plantinha, causa, ela vai ter mais chances de florescer, efeito. O princípio de causa e efeito nos encoraja a assumir responsabilidade total por nossas ações e por suas consequências. É reconhecer que nós somos os criadores da nossa própria realidade, através das causas que nós geramos com os nossos pensamentos, palavras e ações. E aí começamos a entender o poder que temos de mudar nossas vidas. Temos que agir com consciência. Sabemos que cada ação tem o potencial de gerar resultados positivos ou negativos. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu decido me tornar um alquimista mental. Eu decido me tornar um alquimista mental. No próximo vídeo aqui do canal, eu vou falar sobre outra lei hermética, que é o princípio do gênero. Eu já fiz outros vídeos com as outras leis, e eu estou colocando todos os vídeos em uma super playlist gratuita aqui no canal. Então inscreva-se no canal e não perca nenhum vídeo. Eles estão todos em uma lista gratuita. Os outros vídeos sobre o caibalho estão dentro dessa mesma playlist. Aproveite. O princípio de causa e efeito é uma das leis universais que guiam o curso dos acontecimentos do universo. Nada ocorre por mero acaso. Tudo se desenrola dentro de uma grande cadeia de causa e efeito. Mesmo que as causas por trás de certos acontecimentos não estejam bem evidentes. Mas, como você viu nesse vídeo, é possível se tornar agente causador, mudando as causas, para que os efeitos também sejam modificados. Dentro do treinamento Mestres do Universo, você vai descobrir como se tornar um agente causador, para que você se torne um co-criador consciente. Ao dominar esse princípio, você vai se tornar um arquiteto do seu próprio destino. Você vai poder moldar ativamente a sua realidade, sendo o agente causador de suas experiências, para assumir definitivamente o controle da sua vida. Dentro do treinamento Mestres do Universo, você vai descobrir como se tornar o criador ativo da sua realidade, sendo capaz de direcionar o seu destino e manifestar os desejos que você quer realizar. O link de acesso está na descrição desse vídeo e eu indico que você assista tudo o mais rápido que você puder, para ter transformação real em sua vida o quanto antes. E você pode experimentar o treinamento por sete dias, porque ele tem sete dias de garantia. Então aproveite, o link está na descrição do vídeo. Eu também vou voltar aqui no canal e outros vídeos sobre o Caibalion. Eu quero te ajudar e tudo o que você precisa fazer é simplesmente assistir aos vídeos. Aqui no canal já são centenas de vídeos gratuitos. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista grátis, com vídeos sobre o Caibalion e as leis herméticas. Até! Tchau! Tchau!